Meu nome é João Pedro, tenho 17 anos, sou ex-aluno do colégio, estou indo agora para o terceiro ano. Passei nos três concursos do colégio naval, EPK e do colégio militar e sou do CdP Belfo Rocha. Comecei essa caminhada de estudo para prestar concursos no ano de 2017, quando foi a primeira vez que eu estive no curso aqui na progressão, mas ainda como não tinha idade, só comecei a realmente estudar a Vera, com o intuito de passar no ano de 2018. Conheci a progressão através do meu pai, ele comentou comigo que aqui tinha concursos, eram pré-militares, pré-vestibulares, para coisas que eu gostaria de me tornar futuramente. Eu acordava de manhã no colégio, voltava para casa, descansava um pouco e depois passava o resto de estar estudando. Às vezes eu estendia para o resto da noite. Foi mais ou menos ali na primeira vez que eu bati na trave, na EPK, eu fiquei numa colocação boa, mas também não tão boa. Fiquei ali entre os primeiros aprovados ali e tal, os primeiros mil, só que eu fiquei muito atrás, eu fiquei lá por volta de 700, então eu me senti que ainda que eu tivesse passado, não tivesse tão bem assim. E da mesma forma eu fui chamado para fazer os exames, só que ainda assim eu fui aprovado nos exames. Então foi um baque na hora, não foi o que eu estava esperando. Mas ainda assim eu não desisti e tentei ir no ano seguinte. Persisti na busca dos meus sonhos e também porque me senti como se fosse uma espécie de desafio pessoal também. Bati na trave no ano passado, no ano anterior, então me senti na obrigação, assim dizendo, para conseguir, para conquistar a aprovação no ano seguinte. Os professores, todas as matérias, matemática, português e todas as outras, todos eles me passaram o conhecimento que me proporcionou a aprovação de todos esses concursos. Não só eles, mas também todos os outros que estiveram comigo, outros que também prestaram os mesmos concursos que eu. Partilhamos todos os mesmos objetivos. Uns conseguiram, outros não, mas o importante para os que passaram é carregar os sonhos desses que não conseguiram. Diria que na última vez que eu prestei o concurso do Colégio Naval, eu estava me sentindo muito bem preparado para as provas de matemática, por exemplo, e de ciências também, especificamente para essas. Por estar já com bastante contato já há um certo tempo com o edital, com aquela mesma matéria ali, já ter feito várias provas anteriores, então eu me senti quase que já sabendo já que eu ia passar. Ainda bem que eu consegui. Eu me senti muito feliz, ainda que nessa questão do Colégio Naval não tenha sido a minha primeira aprovação, mas é sempre uma felicidade muito grande, principalmente porque eu tenho a oportunidade de continuar, dar a sequência ao que eu quero para o meu futuro. Então, passar tanto da EPICAR para o Colégio Naval, dessa vez que eu consegui passar, são oportunidades que não acontecem a todo momento. Então, é sempre uma grande alegria, uma grande felicidade poder avançar. O meu plano, primeiramente, seria entrar para a EPICAR, era o sonho. Acabou que eu não conquistei, mas um plano B de luxo, assim dizendo, seria o Colégio Naval. Então, eu quero estar pronto para futuramente estar lá em Angra, estudar tudo o que for necessário, fazer os exercícios, tudo o que eu puder, para futuramente ser um militar de carreira. E também, pelo que eu quero, que eu gostaria de ser engenheiro. Então, estudar por lá, uma faculdade deles, é melhor ainda. Eu tinha essa querência, esse objetivo de querer ser engenheiro, já antes de conhecer o Colégio São. Já era algo que eu já queria de antes. Então, assim que eu conheci o concurso, os pré-militares, que eu poderia fazer isso lá, tendo uma carreira muito mais estável, ainda que aqui fora eu fizesse a faculdade, depois poderia conquistar um emprego bom, lá eu teria uma estabilidade muito maior. Eu teria quase que a certeza que eu continuaria com aquele emprego. Então, foi algo que me deu uma segurança bem grande. E ainda assim, muito provavelmente, o salário e várias outras coisas, isso fez com que me chamasse mais atenção, prestar o concurso, ao invés de seguir a carreira civil, assim dizendo. Eu diria que essa minha conquista, com certeza, não é só minha. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui. Eu gostaria de agradecer toda a minha família, meus pais, meus avós. Minha avó, ela sempre, toda vez, até quando não está em época de concurso, ela sempre fala para eu continuar estudando, para dar orgulho aos meus pais. É isso que eu sempre venho tentando. Ah, gostaria de dedicar também para todos os meus ex-professores e professores que virão a me dar aula ainda, que eles me proporcionaram essas conquistas. Todos os meus amigos também, que eles sempre me deram força. Ah, com certeza, me indicaria, né? Se eu estivesse em casa estudando desde o começo, com certeza não teria passado nas coisas que eu passei. Talvez passaria um aqui, outro lá, mas com o nível de conhecimento que eu tenho agora, com a maturidade de concurso que eu tenho, conquistei por estar aqui. Eu gostaria de dizer para todos vocês que não é para desistir dos seus objetivos nunca. Sempre perseguir seus sonhos, continuar os exercícios, pegar provas anteriores, papirar bastante, perguntar para o seu professor, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, até aquilo que vocês acharem um pouco, meio que bobo, né? Algo meio banal, mas que futuramente pode ser que na tua prova acaba caindo aquilo e você não tirou a tua dúvida e acabou perdendo uma questão. Então, eu diria que nada acontece por acaso também, independente da sua religião, tudo acontece por algum motivo. Então, se você está aí estudando agora e quer estudar na SpaceX, ou então na EAN, não sei o concurso que você quer, mas sempre persista nisso e estude o máximo que você conseguir para, assim, você conquistar a sua aprovação. Pode ser que não consiga ser o primeiro colocado, mas, né, é aquela máxima, né, que o agente de vaga só precisamos de uma. Então, pode ter cem, mas, né, a vaga você só precisa de uma. Pode ser o primeiro ou o centésimo. Você vai estar lá igual todos os outros. Então, essa é a minha dica para vocês, né, sempre continuar estudando, nunca desistir, ainda que pessoas próximas a você não forneçam aquela ajuda, aquela confiança, que dê a mesma ajuda que me deram, mas se você quer conquistar alguma coisa ou quer conquistar algum objetivo na sua vida, independente da sua classe social também, você tem que sempre continuar no seu objetivo, sempre ter um foco e perseguir.